Gente, dentre milhares de serviços que aparecem aqui na loja, no ateliê, o que mais aparece, o que mais os clientes trazem para fazer é a bainha. Tem a bainha comum, a bainha à mão, a bainha italiana, a bainha de lenço, tem a bainha com dois pês-pontos e tem a bainha original, que normalmente é a que os clientes pedem para a gente poder estar fazendo aqui na loja. Dentro de milhares de serviços que aparecem, a bainha é a que mais aparece aqui no ateliê. E acredito que não só aqui no meu ateliê, mas em todos. Acredito que a bainha é o cargo-chefe do conserto de roupa. Para que você possa entender o porquê desse vídeo, eu queria deixar para vocês o seguinte. Olha esse tanto de serviço que eu tenho que liberar. Esse serviço é um pouco de serviço de semana passada que ficou e o dia que entrou semana passada, para mim poder estar entregando essa semana. E nós que mexemos com o conserto de roupa, nós temos que ter um grande cuidado é de não nos embolarmos com o nosso serviço. porque acaba que se nós vacilarmos, a gente começa a ser visto como muitas vezes enrolado, muitas vezes não consegue cumprir com a palavra. Isso é ruim para mim, isso é ruim para você e principalmente para o cliente que acaba que vai perdendo a confiança em nós. Aí você vira e faz o ar, mas por que você está fazendo esse vídeo da bainha? Porque acaba que nós temos que entregar esse tanto de serviço e aparece uma, duas, três, quatro, cinco bainhas no nosso ateliê e acaba que a gente pega. A gente não consegue dizer não. Por quê? Por ser um serviço rendável. Por ser um serviço que você consegue levantar um dinheiro mais rápido, uma finança mais rápida. E você acaba que encaixa junto com essas roupas. E por fim, vamos supor, entra aí algumas bainhas e eu encaixo aqui. Eu não vou conseguir liberar os outros no qual eu tinha me programado de liberar. Então, é o que eu quero falar com vocês. Mas vamos aprender a dizer não. É um não com classe, é um não com... Com... Com entendimento de que você fala sim para aquela pessoa, mas o outro você não vai conseguir entregar a sua roupa. Então acaba que você vai enrolar mais uma vez o seu cliente. E esse não pode ser o nosso propósito. Esse não pode ser algo que passa a ser corriqueiro, algo que passa a ser rotina em nossa vida. Então, quando eu faço esse vídeo, eu faço esse vídeo para que nós possamos entender que mesmo entrando em um serviço mais rápido e mais fácil, a gente tem que aprender a dizer não. E aproveitando já o contexto desse vídeo, eu quero mostrar para vocês a forma certa, a forma correta de se desmanchar uma bainha original. Olha aí, cortei onde que eu tinha marcado. Vocês viram que aqui estava o alfinete. Tá bom? Sobrou esse pedaço. E aqui a gente vai desmanchar de uma forma rápida, tá vendo? Isso tudo aqui a gente limpa aqui dentro. Eu vou posicionar a câmera. Tá bom? Gente, eu sou o Arley Abreu do canal Costurando e Semeando com Arley Abreu. E passo mais uma vez para deixar para vocês técnicas de costura, técnicas de reforma de roupa. hoje aprendendo a responsabilidade que nós devemos ter com os nossos clientes. Tá bom? E aprendendo também que nós temos que aprender a falar não, porque acaba que a gente começa a a gente começa a se embolar com as nossas próprias roupas no nosso ateliê. E isso não é bacana. Principalmente para nós que trabalhamos sozinhos. Eu, por exemplo, trabalho sozinho. Eu não tenho quem me ajuda. Difícil, né? Difícil achar profissional nessa área de confiança que faça um serviço com excelência. E um dos objetivos meus de estar criando esse canal e estar passando um pouquinho que eu sei é para que a nossa profissão, os profissionais da reforma de roupa possa crescer, possa começar a brotar aí, entendeu? Não um profissional... Vamos colocar um exemplo? Meia colher. Não é isso que eu quero. Eu quero que os profissionais que nascerem desse canal possam ser profissionais de excelência, que façam a melhor bainha original do mundo, que façam o melhor serzido do mundo, que façam o melhor ajuste de cintura do mundo, o melhor ajuste de perna do mundo, entendeu? Ajuste de camisa. Esse é o meu objetivo. É que os membros deste canal possam ser membros reconhecidos como costureiros e costureiras de excelência. tá bom? Eu vou posicionar a câmera ali e você vai ver como que a gente desmancha essa bainha e ela fica top, beleza? Ah, e antes disso eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, que deixe o seu joinha para que a plataforma e o YouTube ele venha entender porque ele é uma plataforma digital. Então, quando você deixa aí o seu joinha, ele entende que o vídeo ele é relevante. Então, acaba que que força ele a colocar os nossos vídeos aí nas primeiras páginas para que mais pessoas possam ver o nosso vídeo e possa entender que a costura que a reforma de roupa ela é relevante. Entendeu? Então, faça isso. deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, passe os nossos vídeos para frente e comente. Comente muito. Isso é muito importante para a gente. Tá bom? Vou posicionar a câmera ali e a gente já vai estar desmanchando. Então, gente, é isso. Posicionei, né? Vocês viram lá que eu abri a calça na mesa, cortei certinho aonde que estava a marcação do alfinete, né? Risquei com giz e cortei, tá bom? Agora a gente vem desmanchando ela aqui, ok? Desmancha ela, né? muito cuidado para não rasgar a calça. Tá vendo? Tô limpando aqui a linha. Muito importante você deixar a sua linha bem limpinha. A sua linha não, a sua bainha que você vai pregar, né? O Arne, você está tirando as linhas da bainha? Já é o suficiente? Não. O certo é tirar isso aqui, ó. Essa rebarba aqui que fica aqui dentro, ó. Nunca cortando muito perto aqui não, tá bom? Ó. Aí, ó. limpei a rebarba. Eu nem vou cortar, não vou deixar para você ver a diferença de uma para a outra. Vou desmanchando aqui também. Tá bom, gente? O objetivo do nosso canal é esse. É que nós possamos aprender dia após dia a forma certa a técnica certa de costura. Veja os nossos vídeos até o final para que vocês possam aprender certinho as técnicas. Aí, ó. Já estou limpando, né? isso aí. Olha a diferença quando eu disse para você de limpar as rebarbas, né? Olha a diferença de uma que eu limpei e essa aqui ainda não. vou limpar para você ver. Tudo aqui está saindo, ó. Tá vendo? Agora a gente vai cortar aqui, ó. Pode virar do lado avesso. Tá vendo essa distância aqui? dois centímetros. Tá vendo? Essa bainha aqui tem dois centímetros de largura. Eu posso cortar ela um pouquinho a menos aqui, ó. Com um e meio. Porque para a hora que eu for prender ela na calça não ficar embolando lá dentro. Olha. Deixa aí nos comentários qual que é o serviço cargo-chefe aí da sua loja do seu ateliê. Se é bainha original se é bainha comum se é ajuste de cintura se é serzido se é ajuste de perna se é troca de zíper se é colocar botão deixa aí nos comentários aí tá bom? Para que a gente possa estar por dentro né? Das regiões também eu tô em Belo Horizonte aqui né? Aqui na região de Venda Nova e aqui eu cargo-chefe aqui as bainhas bainhas originais depois é serzido depois é ajuste de perna e cintura depois zíper e assim por diante né? Tem o ajuste de camisa né? Tem o ajuste só de manga comprimento de camisa comprimento de vestido né? Ajuste de vestido e entre outros tantos outros trocar elástico de roupa né? Recosturar aparece muito também então isso aí ó cortei tá vendo? Agora a gente vai Wally pra que que você faz isso? É preciso? Olha não é preciso não né? Tem gente que faz a bainha original sem desmanchar esse pês-pontinho aqui mas não é muito meu feitio não porque eu vou te explicar aqui ó eu desmancho esses pês-pontos né? Aqui ó desmanchei um desmanchei dois esses dois pês-pontos aqui ó que é o que tem na perna da calça aí ela vai fazer isso agora eu vou desmanchar o overlock pronto desmanchei o overlock tirei ele aqui ó tá vendo? agora eu venho aqui passo uma costura aqui pra reforçar essa costura por quê? porque quando eu for pregar ela lá na bainha original na calça eu gosto de trabalhar com ela aberta pra quê? pra quando eu fazer essas duas dobras dela aqui entendeu? pra ela passar a ser a bainha original lá ela está aberta então ela não tá grossa não tá grosseiro aqui entendeu? não tá desse não tá desse jeito esse jeito eu não desmechei esse eu já desmanchei entendeu? venho aqui desmancho tiro o overlock limpo direitinho e passo sempre isso você não pode esquecer de passar a costura pra poder reforçar essa aqui ó entendeu? porque como você tirou o overlock você é fragilizou a bainha entendeu? então a gente vai lá tira o overlock ó também tirei o overlock aqui primeira linha tirei o overlock segunda linha e ela ficou aberta ó tirar o o pesponto de novo uai mas eu apanho tanto pra tirar esse pesponto corrente sabe qual que é o segredo gente? normalmente que pena que eu já desmanchei aqui mas você vira o pesponto corrente pro seu lado a parte de dentro normalmente ele desfaz da esquerda pra direita tá bom? ele desfaz da esquerda pra direita faz o teste aí e me fala depois se realmente não dá certo prontinho limpinha a bainha agora é vir e pregar ela aqui na calça claro virando ela do lado avesso tá bom? tá vendo aqui esse pesponto aqui aí como eu desmanchei o da bainha original ah Wally mas eu vou apanhar agora pra pregar não você não vai apanhar não porque a própria marquinha do pesponto ela te mostra aqui ó aqui tá os dois lados do pesponto um do lado de lá e um do lado de cá qual perna que é esse? do lado de cá então eu posso pregar esse aqui ó não tá vendo? porque o pesponto deixa eu ver se tá dando pra vocês verem acho que tá aqui ó não por quê? porque o pesponto tá do lado de lá da costura e o da perna tá do lado de cá então é esse aqui ó vamos colocar aqui costura com costura olha aí o pesponto ficou do lado de cá pesponto do lado de cá então essa perna é aqui por via das dúvidas o que que você faz? peguei um giz vou pegar uma caneta tá? vai ficar por dentro não tem problema não risquei e dei um risquinho aqui ó viu? então eu sei que essa bainha é dessa perna mas faça com giz tá bom? pra você não correr o risco de manchar a calça do cliente beleza? então deu pra entender? perna com perna bainha limpinha bainha aberta passar a costura pra reforçar colocar a bainha na perna própria da calça tá bom gente? essa é mais uma dica de reforma de roupa mais uma dica de costura tá joia? eu sou o Arley Abreu do canal Costurando e Semeando com o Arley Abreu tá bom? oro a Deus peço a Deus pra que venha derramar bênçãos sobre sua vida tá? que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração que Jesus ele possa estar presente na sua vida dia após dia cuidando de vocês tá bom? cuidando da sua família cuidando dos seus filhos cuidando dos seus negócios tá joia? cuidando aí do seu ateliê pra você que já é costureiro e costureira pra você que ainda não é que tá cogitando a montar o seu ateliê ó meus parabéns vai firme vai com fé tá joia? pegue firme aí pegue as nossas técnicas de costura as nossas dicas eu tenho falado pros meus clientes que entram aqui no ateliê na loja aqui de costura que eu tenho um canal pra que olha pra você ver eu falo pros meus clientes aprenda lá no meu canal compre a sua máquina de costura vai devagarinho daqui a pouco ó você não tá precisando trazer mais roupa pra mim você tá me ajudando a costurar aqui e como eu preciso como você precisa aí de profissionais do seu lado pra que possa te ajudar aí nas reformas de roupa nos consertos de roupa tá bom? como eu disse pra vocês deixa eu virar a câmera aqui olha o tanto de serviço separei aqui da semana isso eu tenho que entregar na semana ó vou começar dali tô tentando tô desmanchando a montanha ali ó desmanchando ali vou de cima pra baixo depois eu venho pra segunda torre que é essa com a calça preta em cima depois eu venho com essas de sacola branca aqui depois ali então se eu for olhar aqui por dia aqui eu tô mais ou menos pego porque vão lá conta aqui comigo hoje é terça-feira ó terça quarta quinta sexta e sábado terça quarta quinta sexta e sábado eu não poderia nem sonhar em parar pra atender cliente eu não poderia nem sonhar em parar um minuto eu teria que pegar firme porque cliente bateu ali na porta eu tenho que falar ó não tô pegando roupa pra essa semana ô Arda mas marca pra mim gente o tempo de marcar tem noção chega um cliente pra marcar e quatro bainha original vou colocar a bainha que é uma das marcações mais fortes ele entrou adentrou aquela porta separou pra marcar roupa nele pra atender ele né você vai atender ele com carinho com cuidado e vai convidar ele pra vestir as calças aí o cliente pergunta o Arley se eu vestir uma dá pra fazer pelas três acredito que isso é dúvida de muita gente o Arley se eu vestir uma dá pra marcar as três por ela são quatro calças ele vai vestir uma pra mim pôr as três iguais eu falo com o cliente o seguinte olha eu até faço só que é por responsabilidade sua por quê? porque cada calça é um corte é uma modelagem já aconteceu de você colocar na mesa tá a mesma medida mas quando o cliente veste tá diferente então é isso que acontece então eu falo com os clientes o seguinte olha eu prefiro que você vista as três as quatro né pra gente poder tá marcando conferir se não tem diferença de perna esticar no corpo dele a calça certinha depois pedir pra fazer um movimento com a perna pra calça chegar no lugar porque calça quando anda ela sobe pra você não pecar na sua marcação e a calça ficar curta tá bom então é isso então o cliente adentra aquela porta eu atendi ele pedi ele pra vestir as quatro calças ele vestiu eu marquei fiz a ficha dele entendeu? fiz a ficha dele despedi dele ele saiu a porta então vamos colocar de quando ele entrou até a hora que ele saiu no mínimo no mínimo de 40 a 50 minutos tá bom um atendimento de qualidade então olha pra você ver eu parei pra atender um cliente vou pegar a roupa vou fazer a roupa dele só na semana que vem mas eu fiquei uma hora parado olha que eu poderia tá desmanchando e tá fazendo entendeu? então é aonde que aperta eu falei pra vocês de bainha original e cargo-chefe né? olha aqui pra você ver a bainha original que eu tô fazendo olha aqui bainha original olha aí de baixo a preta bainha original entendeu? aquela outra lá é bainha original com uma camisa perna e bainha original aquela clara com a camisa eu vou modelar e fazer bainha o de baixo é vestido pra eu poder apertar e fazer bainha da sacolinha amarela a sacola de papel de baixo é recortar ajustar cintura perna e bainha original então toma um tempão entendeu? toma um tempão pra desmanchar e fazer então esse é o cuidado que nós temos nós temos que conciliar o nosso tempo senão a gente fica doido a nossa cabeça começa a dar até vertigem de tanto serviço então nós temos sim que saber dosar as coisas beleza? eu sou o Arley Abreu do canal Costurando e Semeando com Arley Abreu e convido vocês a vir fazer parte comigo da costura dessa família maravilhosa com mais de mil inscritos oh como eu fico feliz que Jesus continue te abençoando derramando bênçãos se você crer meu querido e minha querida eu te abençoo em nome de Jesus pra você aí que é inscrito no nosso canal no meu e seu canal pra você aí que sempre deixa o seu joinha o seu like pra você que hoje vai deixar o seu joinha e seu like eu profetizo bênçãos sobre a sua vida em nome de Jesus vem fazer parte da nossa família costurando e semeando com Arley Abreu tá bom? compartilha o nosso vídeo pra que mais pessoas venham a ser abençoadas e comente comente aí o cargo chefe de costura de reforma de roupa do seu ateliê beleza? coloque aí o vídeo pra tocar pra ver você vai costurando e vai vendo a nossa conversa de um para o outro beleza? Jesus abençoe forte abraço fico com Deus um beijo no coração tchau tchau